Olá pessoal, bem-vindos ao R Mais desta sexta-feira. Você acompanha agora tudo o que acontece de mais importante para os moradores de Juiz de Fora e região. Olha só, com a volta às aulas, o Parque Municipal de Juiz de Fora abriu agenda para o projeto Visitas Guiadas do segundo semestre letivo. O projeto é voltado para escolas, turistas e instituições que queiram conhecer o local. Desde 2022, o local já recebeu cerca de 20 mil pessoas de 500 grupos diferentes. A visitação é gratuita. Vamos ver. O projeto de Visitas Guiadas do Parque Municipal acontece de terça a sexta-feira em quatro horários, dois pela manhã e dois à tarde. O agendamento é bastante simples. Basta ligar pelo telefone 32416532 ou mandar um e-mail aqui para o parquemunicipaljf.com. A gente tem disponível três roteiros para escolas, instituições sem fins lucrativos, grupos de turistas, enfim, opção para conhecer e aproveitar esse espaço lindo aqui de Juiz de Fora. Além das visitas agendadas, nós oferecemos visitas espontâneas ao Bosque do Parque. Essas acontecem aos finais de semana e feriados, às 11 e às 15 horas. Basta chegar aqui na Praça Central do Parque e aproveitar o passeio. Além disso, a gente também tem as visitas ao Parque Aquático, né? Para os grupos, para as escolas e instituições que quiserem aproveitar o dia no Parque Aquático aqui do parque. Basta agendar pelo telefone e também para o e-mail e curtir o dia aqui com a gente. Pessoal, vem aí a vigésima campanha de popularização de teatro e dança em Juiz de Fora. A solenidade de abertura acontece amanhã. De 6 a 30 de agosto, Juiz de Fora vai poder conferir mais de 45 espetáculos e atividades artísticas que ocuparão mais de 10 espaços culturais da cidade. Confira os detalhes. Estou aqui para fazer um convite super especial para todo mundo participar da vigésima campanha de popularização do teatro e da dança que vai acontecer entre os dias 6 e 30 de agosto. Nós estamos na nossa vigésima edição, uma edição comemorativa com espetáculos que já estiveram nas primeiras edições e também espetáculos novos distribuídos em vários equipamentos culturais da cidade. Temos espetáculos na Sociedade Filarmônica, no Teatro Solar, no Teatro Central, no Museu Ferroviário, no Teatro Pascoal Carlos Magno, no Tenete Rara, no Teatro da Praça Céu. Enfim, temos espetáculos também para todas as idades. Teatro adulto, infantil, comédia, stand-up, solo, multilinguagens com acessibilidade para pessoas com deficiências. Então, está uma programação muito bonita, uma programação muito bacana e a gente espera todo mundo lá. Os ingressos são vendidos no trailer da APAC, que está situado lá no Parque Alfield e está a preços populares, 10 e 15 reais. Vocês conseguem passar lá, adquirir os seus ingressos, pegar a programação também e participar dessa grande festa. Tenho certeza que todo mundo vai curtir bastante, vai gostar bastante e não vão se arrepender de estar com a gente nessa 20ª edição, nessa comemoração tão bonita que é a arte em Juiz de Fora. Espero vocês! A programação completa pode ser conferida no Instagram e no Facebook da associação. É só procurar o arroba APACJF. Para mais informações, ligue no 32998182530. E amanhã tem o primeiro Festival de Artes Urbanas em Juiz de Fora. Vão acontecer atividades nas áreas de dança urbana e grafite. A programação acontece no Centro Cultural de Narrocha, na rua Mariano Procópio 973, e na Escola Estadual Teodoro Coelho, na rua Antônio Armando Pereira, número 51, no Jockey Club. A entrada é de graça. Veja os detalhes. Está acontecendo durante esse final de semana o FAO, o nosso Festival de Artes Urbanas. E o nosso FAO tem nomes importantes das artes urbanas participando como professores. Nós temos o Israel Alves, que é de São Paulo, os seres de Belo Horizonte e o Miranda do Distrito Federal. Todos eles estão aqui no Juiz de Fora para entender como que nós, o gente em primeiro lugar, entendemos e estamos praticando as artes urbanas. E vai até sábado, meio-dia, aqui no Centro Cultural de Narrocha, e até às 16 horas, na Escola Teodoro Coelho, onde acontece o nosso encontro de grafite. Coloca com a gente mais informações, só procurar o nosso arroba. Arroba genteemprimerolugar. Lá tem toda a programação. E um detalhe, a programação é toda gratuita e é para toda a população de Juiz de Fora. O R Mais de hoje fica por aqui. Se você quer rever algum conteúdo, é só acessar as nossas redes sociais. E lá você sabe, tem um conteúdo exclusivo para você. Segundo eu volto com mais informações e eu espero você até lá.